oito de fevereiro de dois mil e dezesseis dia lindo ver como é que tá o dia aí vê que dia dia lindo olha só mandar caro a veloz carreira de a veloz ao a veloz aí ó muita veloz e hoje é segunda-feira de carnaval tá aí o Brasil inteiro festejando e comemorando o carnaval esse país que parece que só vive de futebol e carnaval mas mais tarde nós vamos falar sobre isso não é o momento certo o momento certo agora em que a gente tá olha lá a natureza ó ó ó lá o cantar que passa esse gangarra tem um gangarra aí cantando eu vou perguntando ele vai respondendo tem o pessoal que tá acompanhando a gente que nos trouxe até aqui e que nós vamos caminhar olha enquanto você mostra aí o pessoal que trouxe a gente até aqui olha enquanto você tá pulando carnaval e é de sério né e tal eu vou te mostrar que a gente tá dentro do setão pernambucano um setão brabo porque aqui não é setão puro mesmo na realidade não é mas foi aonde eu encontrei na região lugar mais próximo do verdadeiro sertão e nós vamos caminhar dentro dele agora te prepara que a viagem vai começar a partir desse momento vamos nessa o começo vamos ver agora eu quero que olha olha como é incrível eu quero que na filmagem o o nosso o nosso convidado ele vai levando a gente até lá porque a gente vai conversando e ele vai aí nós estamos com dois dias hoje o mirim que é o menino aqui e o nosso guia lá atrás sempre nos acompanha há setenta anos e estamos aí mostrando eu quero que você dê mais prioridade ver que coisa linda eu vou eu vou aqui fazer uma coisa olha só vamos escolher uma rosa como é o nome desse de uma de uma de uma de uma mulher mulher duro ver que coisa linda tá tudo branquinho tudo é uma pena eu tenho que tirar para mostrar para você mas eu vou colocar lá e a natureza ela tem que ser preservada assim olha como essa natureza aqui ó E olha aí como é que a gente tem que passar, é assim ó, pra enfrentar, ver e preservar pra você ver. Aqui, olha ela mostra tudo, eu quero que ela mostre tudo, 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 pedra, árvore, jurema, essa é a unha de gata ou é a preta? Essa é a preta, essa não é a unha de gata não. É que o gancho dela é isso. Eu vou mostrar a unha de gata pra vocês já já, mas nós vamos caminhando aqui, é sempre agradecendo ao pessoal que vamos por aqui, aqui é mais fácil. É dentro dessa natureza que ela está mostrando aí. Quer pegar uma outra linha dessa? Essa é a outra braba, essa daí é a verdadeira viu? Essa é a outra verdadeira, essa daí não tem brinquedo, aqui tem um pé de jurema fica mais difícil. É complicado, sabe por que é complicado? Eu vou lhe mostrar daqui. Porque você viu uma mata dessa? Olha, toda preservada, toda fechada. Toda. E nós vamos caminhando. Carnaval, viu? Pernambuco, 2016. A gente não tem hora, não tem dia. O nosso objetivo é mostrar a nossa terra. É mostrar o que nós somos. Olha, não seria bem mais fácil se eu está mostrando um bocado de gente pulando carnaval hoje, né? Lá já vai. Seria interessante. Você acha que é interessante isso daqui, ó? Qual é o doido que vem pra te mostrar isso? Pinhão brabo. Isso é o pinhão. Eu já contei mil histórias de pinhão. Mil. Mas debaixo de um pé de pinhão eu nunca fiquei. Nunca consegui. Olha, tem esse. Tem esse, sabe? Eu estou debaixo de um pé de pinhão. Esse é aquele que se acorda morder. É. Você... Só é puxar o sangue. Só é puxar... O leite. O leite. A casca vai brigando no teiju e ele mordendo e ficando bom. Não... Não tem... Dá pra escapar se você for mordido de qualquer... Ah, dá. Qualquer um da gente. Se for morder aqui, pode beber aqui. Que ainda chega lá ainda na orelha. Só é puxar aqui, ó. Não. Ainda chega lá ainda na orelha. Dá pra chegar lá? Dá. E se for encontrando mais ainda... Não chega na panha de açúcar. Agora se não encontrar... Arreia. Vem uma curiosidade aqui que ninguém vê. Só a gente. Vem uma curiosidade. Vem. Em vez de mostrar uma mulher de carnaval. Vem. Vem cá. Olha o que é que a natureza dá. Vê se isso não é muito mais... Cuidado nas suas costas aí. Cuidado. Mostra o que você tocou. Mostra. Palmatora braba. A palmatora. Essa é a palmatora. Olha os espinhos dela. Foi aí que ela topou pra fazer essas imagens. Vê. Vê. Se isso não é... Muito mais bonito... De se mostrar o mundo... De que uma mulher... Dançando ou pulando carnaval. Ele é cheio de bisouro dentro. Quando o cavacatuca ele fica tremendo. Agora eu nunca tinha visto esse bicho aí. O pinhão. Dessa altura não. Tem que estar de tamanho. Vai. Dessa altura eu nunca tinha visto um pé de pinhão dessa altura não. Nesse campo... Olha como é que está... Dessa florzinha amarelinha. Toda. Muito legal aqui. Muito legal. Você caminha. Você mostra. A cada passo que você dá... O que? Você... Encontra coisas diferentes. Olha como ele disse o pé de... Menino brabo é? Moleque brabo. Isso é moleque brabo é? Moleque duro. Moleque duro. Vê a rosa que ele consegue fazer ó. Coisa bem feita. Tá vendo você? Na natureza meu. No lugar... Desse. Ó. O maimileiro ó. Pra quem não conhece a flor. Do maimileiro ó. É essa daí ó. Isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas... Faz muito tempo que eu vi um... A flor... Do maimileiro. Porque também encontrar um lugar... Preservado assim. É muito difícil. Eu ver como é difícil. Mas vamos passar por baixo. Nós vamos... Passar por baixo. Vamos... Vamos dar uma passadinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Pra eu mostrar pra você. Olha. É duro... A caminhada. Mas a gente vai. Vamos nessa. O caminho é assim ó. Que você tem que enfrentar. Ó. O caminho é esse. Mas... A beleza natural. Vê como é que tá esse cacho. Da outriga verdadeira. Ó. Hum. O pão pra dar azulão. É. Pra dar... Ó o passarinho azulão. Azulão. Essa... Essa flor... Hum. Serve? É. A flor da... Da outriga. Sim. Serve de comida pra azulão. Pra dar fogo pra eles brigar. Pra eles brigar. É. É incrível né rapaz. Mas olha lá. Que a natureza fabricou ali ó. Essa... É a fantasia. É. Eu acredito que não. Tem. Olha. Tem. Olha. 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 Olha quando ele mexeu viu. Olha aí ó. Olha como é que tá dele ó. Ó. Deixa eu te mostrar. Ó. 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 Como é que vai saindo ó. Só porque topou ó. É. Agora você não pensa que a gente topou nesse bichinho. Porque ele é santo não viu. Isso daí come toda madeira que encontra pela frente. Come. Aí é. Come tudo. Esse bichinho que saiu dali de dentro do cupim. Ele pega a linha de casa. Ele pega a linha de casa. Se ele pega qualquer madeira. Ele tora ela. Por onde fica mais fácil. Por aí. Vamos por aí ó. Tem outro aqui ó. Tem. Olha. Tá cheio deles. E aqui. Você tá vendo ó. É uma vareda. Olha lá outro cupim ó. Olha lá outro ó. Tem vários deles. Isso agora eles estão quietos. Porque. Aqui. Nos últimos dias. Até que deu uma. Uma chuva. Então. A madeira não tá tão seca assim. Pra eles. Ah veloz. Quanto tempo. É bom nos olhos né. É. Isso é bom dentro dos olhos. Você quer ver uma coisa engraçada. Coloca esse menino nos olhos. Olha que flor bonita. Tá. Ó. Tudo preservado ó. Pra você ver. Ó. É. É assim. O verdadeiro. Nordeste. Olha que madeira legal ó. Sabe ali o nome dessa não. Feijão de boi. Feijão de boi. Ah rapaz. Esse é o famoso feijão de boi né. É. Cadê as bairros. Feijão de boi. Olha a base dele aqui ó. Ó. Eu quero te falar uma coisa. Já que nós estamos aqui. Quebrar aqui. Não é qualquer um quebra não viu. Aí é forte. Aqui é forte né. É. É um das madeiras mais forte que tem dentro dessa mata. É. É. Feijão de boi. Fazia anos que eu não tinha visto o feijão de boi. Mas vamos continuar. Vamos nessa. Vamos mostrar o nosso Nordeste. Já pegando. Descendo. Porque aqui. Aqui. A natureza ela é tão incrível que a gente tá pisando em areia. Não aceito não. Nós vamos pisando só em areia. Pra mostrar pra você. Mas a natureza continua assim ó. É. Intocável. É o. O mais bonito que a gente veio gravar aqui. É isso daí ó. É o marmeleiro que tá de jeito. Que isso daqui é a flor do marmeleiro. Essa daqui ó. Várias vezes a gente te mostra ó. Várias vezes a gente te mostra aí ó. Por que? Por que? Por que é Nordeste? Eu tenho recebido perguntas. E muitas perguntas. Por que é que eu não saio desse Nordeste? Por que é que eu não saio de baixo de um pé de avelóis desse? Uma carreira de avelóis dessa? Nossa. Sabe? Olha só. Olha aquele lá ó. Olha aquele cupim lá ó. Que menininho pequenininho tá ali ó. Olha. Aquilo é um cupim viu. E você veja. E aqui a gente vai seguindo. Eu ia fazer uma brincadeira. A jurema rapaz. Essa daqui é a jurema né? Preta. Agora essa é a preta. Não é a unha de gato. Você viu. Unha de gato não ri nenhuma aí. Veja quantos jurema a gente tem. A gente encontrou a jurema braba. A jurema preta. Essa daqui serve de remédio. Essa daqui é medicinal ó. E muito. O pessoal usa pra medicinal. E a unha de gato. Que eu tô procurando. Eu não encontrei nenhum ainda nesse terreno. É incrível. Olha lá a Paimatora. Vê a Paimatora. Paimatora é isso daí ó. É aquilo dali ó. Cadê você? Vamos ver. Onde ela tá aqui sim. Isso é Paimatora. Ó os espinhos ó. Como é. E você vê ó. Que pezão é esse. Brauna. Brauna. Isso é Brauna né? É um pé de Brauna? É. Rapaz eu tô tendo uma lição hoje aqui nesse terreno. Porque tem planta que eu não vejo mais em outros cantos. Você já imaginou. Ali perto. A gente vê um pé de Brauna desse tamanho. É. É difícil. É difícil? Lá. Sim. Tem ainda. Aonde? Ali naquele fim de terreno que era de roceiro. No roçado de Vareci. Tem uma bem grande. Tem uma grande. Tem. E essa daí é pra fazer banco. Fazer mesa. É. Né? Porta. Olha a porta. Olha. Um pé de Brauna. Prensa. É. Prensa. Aquele moldão né? É. Pra botar em ponteira. Olha a outra lá. Aquela dali né? Sim. Olha a outra ali ó. Sabe por que eu to mostrando? Porque é o lugar mais preservado que eu andei. Até agora. Aqui. No Nordeste. E mostrando um símbolo né? Pode tirar. Dique. Que eu quero. Entendeu? Tá de luz. É. É. O pé de Embu tá ali ó. Não é aquele? Tá carregado. Tem que fazer um algo. Aquele dali ó. Tá carregado ó. Mas só de fro. Ainda falta. Vimbo ó. Ele tá de fro assim ó. O pé de Embu. É. Mais lindo. E aqui é como se fosse um riacho. Seguindo direto não? Não. Tem Embu? Tem não. Tem. Só tem figa né? Tem. E aqui é. Areia. Areia. Muita areia. E você anda num. Lugar desse. Aonde. A jurema. Branca tá assim. E pisa na areia ó. Que é. Muito difícil. Você. Caminhar nessa areia. Que ela fica fofa. A maior de todos os pé de brauna É aquela dali Vê que beleza Que mundo Foi o maior pé de brauna que eu já vi E uma das madeiras Mais duras E mais conservadas Eu nunca tinha visto Tanto pé de brauna assim junto Bem preservado E nós vamos seguindo Mostrando pra você É É incrível Porque Você não tem noção De ver o riacho Deixa eu mostrar o riacho Que está totalmente assim Sem água Mas a natureza Ela responde assim Como está As plantas Como Você vê Essa natureza Preservada Totalmente preservada Como você está vendo aí E Vamos conversando Vamos mostrando Cada curiosidade Aí ó Curioso né Mão de vaca Mão de vaca É a famosa Mororó né Conhecido como mão de vaca Olha aqui ó O rastro da vaca Na folha Tá vendo? O rastro da vaca O mesmo pé da vaca Tem o mesmo pé da vaca na folha? É A natureza A pé do gado Não é É Olha um formigueiro Olha só Vem cá Olha um formigueiro Vou pra cima do formigueiro Pode ir né Olha Olha um formigueiro Olha a gente andando em cima do formigueiro Olha Só tem uma boca lá no meu rastro Tá acabando Olha Trabalho de noite a noite toda São formigueiras É Trabalho de noite toda Tudo isso Eu em cima do formigueiro De dia Tá acordado Olha Eu em cima do formigueiro De dia tá tudo dormindo Olha Tudo formigueiro Tudo Eu estou em cima do formigueiro E mostrando essas imagens pra você Tá vendo? É muito legal a natureza Olha o tamanho do formigueiro que eu encontrei aqui Mas vê que coisa Vocês Elas quem faz né É Tira de dentro do centro Tira do centro e vai formando isso aqui Isso aí é que nem o motor de um carro Embaixo no centro Só regula uma boca A boca Dentro tem que nem o motor de um carro Agora tem o canudo sabe Essas aí tem que fazer vareda pra ir pra Pra aquela boca só Só tem uma boca Só entra num lugar Olha o passarinho cantando aí Mas é incrível E tem gente ainda que é tão idiota Que me pergunta por que é que eu não tô correndo atrás de galo Galo da noite Não vou dizer não não né Mas tem galo aí que o pessoal deixa e me pergunta Por que é que eu não vou atrás dessas coisas Eu vou deixar meu velho Eu vou deixar de estar numa coisa linda dessa Que é meu sé É meu nordeste É minha vida É mostrar um pé de trigo assim Eu vou deixar Um Olha Eu te mostro outro O Miguel Ele tá me mostrando aqui Olha o tamanho do menininho Olha Tudo isso é ele Aí Vem cá O pessoal me pergunta Por que é que eu não Não vou atrás de um tri elétrico Correndo E deixar um mundo desse Livre Para estar Correndo Carnaval Essas coisas Para mostrar que Pernambuco Tem O maior carnaval do mundo Que Pernambuco tem E Pernambuco tem nada rapaz Pernambuco tem aí Medusa de pateta Metido a carnavalesco Sem ser porra nenhuma E que Tem vergonha de mostrar Suas raízes Para vocês Pernambuco tem muito isso Nordestino também tem Tem vergonha de mostrar Que saiu de um lugar desse Não dá para pegar o beija-flor não Eu já tentei É difícil Entendeu? Entendeu? Tem gente que está importante demais Atrás de um tri elétrico Essa hora Se achando o máximo O máximo É fabricar isso aqui Sabe? Não pede De jurema Isso é o máximo Máximo É ver isso Faz esse traçado O homem é inteligente O homem diz que vai na lua Faz um traçado desse Anunciar a natureza Aí eu digo que o homem é inteligente É por isso Que eu nunca vou Deixar de mostrar As nossas raízes Seja ela de qual for E seja ela A forma que for Porque Eu 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 sou nordestino E eu não dou Um pedaço Desse Nordeste Assim ó Com parte nenhuma do mundo Parte nenhuma do mundo Sabe por quê? Porque tu não pode Desfrutar disso não Vocês não podem Desfrutar de uma beleza Dessa não Agora eu posso Eu posso Porque eu nasci nessa terra E eu vou morrer nessa terra E eu vou deixar Tudo isso assim ó Preservado Pra mostrar Que aqui Não é só madeira seca Não viu Que aqui não é só Fome não Viu Que é o que essa imprensa Fajuta e nojenta Desse país Quando mostra do nordeste Mostra só fome Seca Ou imprensa Fajuta e nojenta Mostra isso ao povo ó Ó Mostra isso Por isso que eu chamo vocês De Fajuta e nojenta Imprensa Comprada Imprensa que a única Intenção que tem É manipular esse país A intenção de vocês é Que vocês não mostram Mais dessa no nordeste Vocês estão vendo por acaso Algum boi morto por aqui menino Que agora quer que eu mostre O boi vivo ali Muitos Querem eu Tenho ali O menino que tá aqui Né No Já comprado Olha o pé de embu ó Ó Você quer saber Quanto é uma caixa de embu lá Quer? Tu quer saber Quanto é uma caixa de embu lá no sul? Sessenta e cinco reais Olha o tamanho do pé Que eu tenho aqui Ó E o embu já vem nascendo ali ó Olha ele aqui ó Vou mostrar o embu Nascendo aqui Pela primeira vez Uma figa Olha ela tá aqui ó Olha uma figa de embu aí ó Sessenta e cinco reais Uma caixa dessa bichinha lá Aí Sessenta e cinco reais Olha eu mostrando aqui ó Quantos tem ó Que vão crescer ó Que Você vai chupar aqui embaixo A vontade E vocês ainda Vêm querer Com manipulação Mostra a verdade Porra Mostra isso assim ó Diz o que nós temos Faz que nem eu E tu Pinta a cara E vai correr Atrás do teu carnaval Eu que tô nem aí O que eu mais quero E o que eu desejo E mais quero é Mostrar O meu nordeste E vou terminar o vídeo de hoje Vamos terminar por aqui Porque Tá muito calor Tá muito quente Olha A nuvem E Nós temos Muito Ó Debaixo do pé de imbu ó Eu não tô debaixo de um pé de maçã não Viu É imbu E mais Me orgulho de ser um pé de imbu Me orgulho Eu não queria que fosse um pé de maçã não Nem um pé de uva Porque se fosse Tava meio mundo de gente aqui Querendo levar Mas imbu é coisa de nordestino São tão engraçado Que o meu Nasci conhecido isso como imbu Mas A nossa gramática Ou Alguma imprensa Ou Alguém Não sei Chama Umbu Umbu É pra quem é importante Viu Como nós não somos importantes Nós somos nordestinos É imbu E eu me despeço de vocês E mostrei essa maravilha De hoje no vídeo Totalmente preservado Sertão bruto Aí não tem brinquedo Aí é bruto E é o sertão E é o nordeste Que nós queremos passar E mostrar pra o mundo Se tivesse Seco E tudo sem nada A gente ia mostrar do mesmo jeito Mas você viu a beleza Do dia 8 De fevereiro De 2016 Por aqui nós fica Mas com a certeza Que outros vídeos irão E fiquem com Deus E até a próxima Se ele assim Nos permitir Tchau Tchau Obrigado.